Eu posso conquistar tudo o que eu quero, mas Foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse papo Que tá solteiro e agora quer parar Eu finjo, vou fazendo é o teatro E te faço de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu manto Tá achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou quase um anjo Em pinos e já ganhei você Nesse jogo vamos ver quem é que vai ser Toda produzida Te deixo quente Meio abusada faço você se perder E quem foi que disse que eu tava apaixonada por você Eu, eu só quero saber Linda e perfumada na tua mente Faz o que quiser comigo na imaginação Homem do teu tipo eu uso Mas se chegar lá eu digo não Eu só digo não Posso conquistar tudo o que eu quero Mas foi tão fácil pra te controlar Com teu jeito de menina Brigadiona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse papo Que tá solteiro e agora quer parar Eu te finjo vou fazendo meu teatro E te faço palhaço pra te dominar